Com certeza vejo com grande alegria, com emoção até, porque reconheço desde o trabalho de sementeira que foi feito, a dificuldade. Me lembro muito bem quando no início da década de 90 nós fomos falar da importância da comunicação e do atendimento num congresso, apenas oito pessoas se interessaram por ouvir o tema. Então não existia essa cultura de bem informar, não existia o reconhecimento de que atender o participante é fundamental. E hoje ver esta sala com cerca de 300 pessoas, se não um pouquinho mais, empenhadas em acompanhar o que está acontecendo no universo da comunicação e no universo do relacionamento é muito gratificante. É o fruto que está sendo agora apresentado como resultado de um trabalho de longo tempo, de um trabalho que se consolida. A cada dia a gente percebe os profissionais e as áreas fazendo acontecer, realizando e esse é o momento de fazer acontecer, se não for agora, dificilmente nós vamos ter outras oportunidades. É o momento de despertar para a importância estratégica das duas áreas, a de comunicação e a do relacionamento com o participante. E é maravilhoso poder ver a apresentação de trabalhos, de estudos de caso, de projetos bem-sucedidos que criam corpo, que se ampliam, que se divulgam. Então é momento de alegria, é momento de muita emoção mesmo, como eu disse no início. Esse evento começou timidamente e hoje ele reúne o segundo maior público dos eventos da Abrapa. Então acho que é uma conquista de todos nós, mas principalmente é uma conquista das entidades que estão mais sensíveis, mais atentas. O número expressivo de dirigentes aqui neste auditório demonstra a percepção que se tem hoje. Afinal, todos nós que aqui estamos somos sim formadores de opinião, somos sim agentes de transformação social. Essa transformação que a gente sonha, mas que a gente age para ver realizada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto